Ai, meu povo, quem tá na nossa telinha aí do Madeirada Brasil é o Guilherme Boulos. Bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Guilherme Boulos tá soltando os cachorros, arrebentando com o Ricardo Nunes e, de contrapartida, dando um tabefzinho no Tarcísio também. Olha, se você é a favor do Boulos aí em São Paulo, se você é do Brasil, mas quer o Boulos, prefeito de São Paulo, compartilha o vídeo, mande pra galera também. Se você tem parente que tá no escuro, sem energia em São Paulo, que teve esse problema ou que ainda vai ficar porque o problema não é fácil de resolver, né? A gente já sabia disso, compartilha o vídeo, mande pra galera e vamos combater esse bolsonarista do Paraguai, que é o governador Tarcísio, e esse falso bolsonarista também, que é o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Nós precisamos colocar o Boulos a prefeito de São Paulo. Então, isso é uma questão de honra não só pra São Paulo, é uma questão de honra pro Brasil. Se você é brasileiro, tá de acordo com o Lula, tá de acordo com o Boulos, que o Boulos também ajudou muito o Lula na campanha, tá na hora da gente ajudar o Boulos a ser o prefeito de São Paulo, né? Governador em breve, né? Mas agora é prefeito de São Paulo. Então, vamos ajudar o Boulos a combater o Ricardo Nunes. Vamos lá. Olha o vídeo do Boulos aqui, o Boulos postou aqui, ó. São Paulo no escuro até hoje, e o prefeito rei do camarote quer resolver o problema criando taxa, né? Quer taxar o povo pra melhorar a situação da energia lá. Não aceitamos. São Paulo precisa se unir contra essas taxas. Olha, se privatizou, quer taxar mais ainda em quê? Já deu a empresa, já privatizou, já vendeu. Que agora a gente precisa de energia de qualidade, que seja entregue um serviço de qualidade na energia e na luz. São Paulo precisa se unir contra essa taxa de Ricardo Nunes. Vamos lá. Com a palavra, Guilherme Boulos, o futuro prefeito de São Paulo. Boa tarde, gente. Nós estamos entrando no quinto dia, desde que começou o apagão da Enel em São Paulo, e até hoje tem milhares de pessoas sem luz. Gente que perdeu tudo, perdeu as coisas, estava no freezer, na geladeira, carne. Comerciante tendo prejuízo imenso, idoso sem elevador, pessoas acamadas. Enfim, um cenário caótico. Em vez de pressionar a Enel pelas suas responsabilidades de cobrar, o prefeito rei do camarote de São Paulo veio com a proposta de uma taxa. É inacreditável. Ele quer penalizar a população duplamente. Ou seja, a população que já teve prejuízos enormes, inestimáveis nesses cinco dias, ele ainda propõe que pague uma taxa para o aterramento dos fios, que é responsabilidade em parte da concessionária, e a própria prefeitura tinha um plano e não fez. Mas, enfim, taxa, num momento como é, é uma coisa inacreditável. Então, nosso mandato já tem atuado. Nós vamos amanhã fazer uma audiência pública convocando a Enel e a agência reguladora aqui em Brasília, aqui na Câmara dos Deputados. Quinta-feira, vamos fazer uma diligência em São Paulo nas instalações da Enel, que, inclusive, reduziu o número de funcionários, mais de um terço de redução de número, que poderia estar atuando agora para fazer uma solução mais rápida dessa crise. Esse é o momento de se unir da população toda de São Paulo contra o descalabro, o descaso da Enel e contra a proposta absurda de taxa do prefeito da cidade. É isso aí, olha, eu lembro que o Haddad tinha essa proposta lá para enterrar os fios. Essa galera não queria. Agora está vendo que o Haddad estava certo, né? Agora estão admitindo que o Haddad está certo, mas quer cobrar uma taxa. Quer cobrar uma taxa para poder fazer o serviço que está mal feito, mesmo privatizado. Então, olha, veja bem, cuidado, cuidado com privatização, cuidado com o Ricardo Nunes, né? Se você é de São Paulo, se você for de São Paulo, cuidado, cuidado também com o Tarcísio, né? Vocês não tiveram cuidado e agora vocês estão vendo o que está acontecendo. São Paulo está ficando acontecendo isso, porque o São Paulo não conhece o Tarcísio, o Tarcísio não conhece São Paulo, São Paulo não tem amor ao Tarcísio, o Tarcísio não tem amor ao São Paulo. Então, foi só na enxorrada bolsonarista que acabou transferindo muitos votos do interior para o Tarcísio, né? Acabou ajudando a eleger o Tarcísio como governador de São Paulo. Mas isso aí tem que mudar o Tarcísio também, pode perder o mandato. Muita coisa pode acontecer nesses três anos que ainda faltam, ou então vai ter que tolerar o Tarcísio, né? Mais três anos aí como governador de São Paulo. O Ricardo Nunes também há pouco tempo, porque o Boulos com certeza vai ganhar lá, vai mudar muita coisa em São Paulo. Então, você que é paulista, você que mora em São Paulo, você já sabe que o Guilherme Boulos é o candidato a prefeito de São Paulo, que tem o apoio do Lula, que vai ter o apoio nosso também, incondicionalmente, porque o Boulos também ajudou muito o Lula. A gente precisa ajudar o Boulos. Quem mora em São Paulo que votou no Haddad, que votou no Lula, consequentemente deve votar no Boulos e ainda conseguir mais votos pro Boulos, porque o Boulos vai ser o candidato de São Paulo, né? Então, assim, vamos todos abraçar essa causa. E desde já o Boulos já está trabalhando também. Esse é um período de pré-campanha. No período eleitoral a gente vai saber como vai ser o Boulos, como vai ser a candidatura do Boulos, como vai ser o vice do Boulos, em que partido, creio que seja no PSOL, né? Mas desde já a gente já está fortalecendo essa corrente aí e apoiando o Guilherme Boulos, porque a mudança de São Paulo já começa pela capital. E a capital tem o direito de mudar, tem o direito de ser melhor e, consequentemente, que seja um espelho, um exemplo. Eu acho que vai fazer um trabalho pra que a gente possa também ganhar no estado de São Paulo, né? Pra governador. Então, depende muito dessa eleição do Boulos, do trabalho de Boulos, que terá dois anos até a eleição de governo, pra mostrar pra que veio, transformar, mudar e provar que tem mais condição, porque aí fica mais fácil pra gente ganhar pra governador. Então, gente, olha, vamos sentar o pau no Ricardo Nunes, vamos sentar o pau no Tarcísio, não tem jeito. Lá, eles vão ter que se esbagaçar lá pra tentar consertar essa merda que eles fizeram com privatização, com essa incompetência que eles tiveram. Porque agora, uma coisa é campanha, agora eles são... tem uns cargos, né? Tem que resolver a situação. Não tem como agora fazer discurso e inventar lorota, muito menos inventar imposto ou taxa pra pagar, porque o problema eles já criaram. Que eles se resolvem. Não bote o povo pra pagar a conta da incompetência deles, não, porque o povo não tem culpa nenhuma, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Chegou até aqui, compartilha esse vídeo, mande pra galera e vamos que vamos.